Ah, paz e adeus com todos. Começando o dia por aqui, tomando um cafezinho. Vamos passando um cafezinho por aqui, dia frio. Hoje nós vamos ver a feira de carro e vou fazer pão caseiro. E vamos tomar o café da manhã. Rua, a gente tá ali comendo salsícia, Rua. Gosta muito, né filho? Papai que fez lanche hoje. Café da manhã, né, na verdade? Nosso cafezinho. Salsícia daqui tem pouco conservante, né? O anjinho gosta demais. Tá comendo, vida goitosa? É, bebê. Vamos tomar café, vamos. Está ventando bastante hoje, ó o vento. Vai mudar o tempo. Agora não sabemos se vai esquentar ou se vai esfriar. Vai esquentar. Semana que vem vai fazer calor. Tá chegando o verão. Tá chegando a primavera ainda, né? Mas aqui é quente. A gente mora em Leida, gente. Aqui o verão é de 50 graus. E esse ano promete, viu? Promete ser quente. Promete? Tomamos café e agora nós estamos se arrumando que nós vamos mostrar pra vocês um feirão de carro. E nós vamos gravar e deixar tudo pro próximo vídeo, gente. Mostrar os preços de carro aqui na Espanha. BMW, Mercedes, Touareg. Só os carros do ano. É, é uma feira que acontece aqui uma vez a Uana de Leida. Nós estamos indo agora mostrar os preços pra vocês. Olha, gente, que lindo esse Volvo. Uau! Se esmachos, olha que lindo o painel por dentro. Olha o painel dele. A Braão já tá aí, ó, sentindo como que é andar num carro desse, né, Braão? Eita! Que carro bonito. Gente, já estou em casa. Estou aqui inventando um pãozinho caseiro. Pãozinho de farinha de trigo, né, Ruan? Pãozinho doce pra nós comer. Acabei de fazer uns pãozinhos aqui caseiro. Não cresceram muito ainda não. Vou esperar crescer mais um pouquinho. Passar a gema de ovo aqui, pincelar a gema de ovo pra passar, gente. Porque desde de manhã eu tô fazendo esse pão. Acho que é o frio, né? Não sei se é o frio ou a farinha, mas não deu muito certo, não. Aqui no meio eu vou colocar recheio e ainda vou pôr coco por cima. E está pronto os meus pãozinhos, gente, mas não cresceram muito. Deixei mais de duas horas pra crescer, não cresceram muito. E pelo visto também ficou maciozinho, mas eu acho que é a massa. Porque eu fiz do mesmo jeito que eu sempre fiz meus outros pães, né? Sempre fiz pão na minha vida. Fazia tempo que eu não fazia, mas... Fiz agora pra fazer umas rosquinhas aqui com creme. O creme também não ficou bom e... E é isso. Saiu esses pãozinhos aqui, rosquinha, doce. Mas era pra ter ficado maior, mais macio, né? A massa não ficou. Não sei se foi a massa ou se foi... Se é a farinha, gente. Ou porque está frio hoje, né? Está bastante friozinho hoje. Mas está valendo. Dá pra comer. A gente vai tomar um cafezinho com leite agora, né? Está bem... Está bem fofinho. Está fofinho. Só não cresceu muito do jeito que eu queria que crescesse. Queria que tivesse crescido mais. Está gostoso. A Brana está com a cabezinha dele ali já. O cheirinho está bom, gente. Está gostoso. Ficou muito gostoso. Ficou maciozinho. Está no crescer o tamanho que eu queria. Está bom. Agora vamos tomar café. Vamos tomar nosso cafezinho, né, amiga? O que é, Alice? Você está querendo? Está de chocolate. Não é de chocolate não, meu filho. Não é de chocolate não. Essas aqui são rosquinhas. São pão com creme. Está ruim? Você não gostou do meu pão não, Alice? Gostou não? Eu gostei. Ah, então está. Então toma com leitinho. Vamos? E eu misturo, tá, pai? Eu achei que era a farinha. Estou achando que é a farinha. Que está fazendo mal, ó. Que não fez meu pão crescer, né? Né, Juan, Alice? O leite. O leite, minha filha? O leite vem da vaca. Vem da vaquinha. As perguntas. Agora é a época das perguntas, né, Alice? Alice está com cinco anos para seis anos, né? No final do ano você faz seis anos. Como que faz o café? O café vem dos grãos da terra. A gente planta, tem que colher, torrar, depois pôr água e fazer o café. Você gosta muito de café, minha filha? Mas você não pode tomar café, né? Não. Café com leite eu deixo você tomar uma gotinha, mas de vez em quando. Você não pode. Você já tem cinco anos ainda. Tem cinco aninhos. Senão você não dorme, né, meu amor? Senão você não dorme porque é três da manhã acordando. Ficou bom o pão? Gostoso. Muito bom o pãozinho. Muito gostoso. Ficou macio, não ficou grande. O pãozinho não cresceu, né? Não se desenvolveu muito. Mas ficou bastante saboroso. Dessa vez não acertei fazer os pãozão que eu fazia, né? Lá em Portugal fazia muito. Mas pode deixar que agora eu vou fazer direto. Vou acertar. E eu já estou aqui limpando a louça do jantar, né? A louça do nosso jantar. Para deixar a pia ali brilhando para amanhã, né? Tudo limpinho para amanhã. De acordar com a casa toda arrumadinha. E vocês viram que o meu pão não cresceu, né, gente? Mas foi o frio. Porque eu coloquei aqui no forno e o forno estava frio. E hoje estava muito frio. Hoje esfriou muito. As crianças até tossindo. Muito frio hoje. E no frio é mais difícil do pão crescer, né? Eu sempre faço pão na época do calor. Quando eu fazia em Portugal, era sempre quando estava quente, né? Deixava pular de fora assim. Crescia, ficava aquela massa gigante, né? Hoje demorou para crescer. E também quando eu fiz as rosquinhas, não cresceram. E aí já fazia mais de duas horas. O Mário chegou em casa querendo comer o pão. E o pão não estava pronto. Aí eu pus para assar do jeito que estava. Mas ficou macio. Mas na semana que vem eu vou fazer de novo, né? Vamos ver se dessa vez eu acerto. Vou fazer no dia que tiver sol. Porque aí eu gosto de colocar a bandeja assim no sol, né? A massa para ela crescer e ficar bem bonita. Porque quanto mais calor, mais a massa cresce, né? E é isso, gente. Eu vou despedir de vocês por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. E espero vocês no próximo vídeo.